De novo não, diretor. Mais um... Não, olha só, mais um golpe. Hoje o programa... Se ontem a gente falou só de sangue aqui no Pulseira de Prata, hoje nós vamos falar só de golpe. Pelo amor de Deus, hein? Um jovem, 19 anos, teve o prejuízo aí de R$ 950. Perdeu o Playstation. Tati Simon, conta pra gente. Mais um caso de estelionato digital foi registrado em Três Lagoas na noite desta terça-feira. Pois é, a menos de 24 horas, um jovem de 19 anos procurou a polícia civil pra registrar uma ocorrência por estelionato. Pois é, eu vou explicar direitinho como é que foi esse caso, que parece cada dia ser mais comum em nossa cidade, já que diariamente a gente traz casos como esse, envolvendo golpes digitais, golpes cibernéticos, entre os moradores aqui de Três Lagoas. Neste caso, um rapaz de 19 anos, ele anunciou em uma rede social no Facebook a venda de um videogame, de um Playstation 4. Na ocasião, uma pessoa, uma mulher, se demonstrou interessada em comprar esse videogame. E iniciou, então, as tratativas online, também por redes sociais, com esse vendedor, que é, no caso, a vítima nessa história. O anúncio se tratava de um videogame no valor de mil reais. E essa suposta golpista anunciou interesse pelo videogame e combinou um encontro com esse vendedor, com a vítima. Na ocasião, eles marcaram de se encontrar em um estabelecimento localizado no bairro São Carlos, aqui em Três Lagoas, e lá ela não estava presente. Tinha uma terceira pessoa intermediando essa negociação. Na ocasião, ficou firmado, então, a venda do videogame no valor de mil reais e que esse pagamento seria feito via Pix. No entanto, a suposta golpista, a interessada no produto, não tinha mil reais. Aliás, ela tinha o dinheiro, ela não tinha, era a possibilidade de fazer essa transferência via Pix. O aplicativo bancário dela limitava a transferência num valor abaixo de mil reais. E aí, eles negociaram que 50 reais deste valor total deveria ser feito num pagamento em forma de crédito para o número de celular do vendedor. Pois bem, foi feito esse crédito de 50 reais. O restante, os outros 950 reais, seriam, então, repassados em uma transferência via Pix, o que não ocorreu. De acordo com esse boletim de ocorrência, a vítima saiu no prejuízo da diferença dos 950 reais que não foram repassados via Pix e também do próprio produto anunciado, o tal do videogame. Esse é mais um caso de estelionato digital, de golpes cibernéticos que vem ocorrendo em Três Lagoas. A Polícia Civil diariamente registra pelo menos uma ocorrência de crimes como esse e esse mais um acabou virando estatística aqui em Três Lagoas. São crimes que diariamente a gente vem falando aqui na programação da TVC, principalmente aqui no Pulseira de Prata, viu, Israel? São essas as informações. A gente acompanha os desdobramentos desse caso, as investigações da Polícia Civil junto a essa vítima e qualquer novidade, claro, a gente traz em primeira mão para a nossa audiência no Pulseira de Prata. Volto com você. E aí E aí